Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo aí na área E depois que a gente pintou o painel, a gente não trouxe nenhum tipo de carro Vlog pra mostrar pra vocês como que tá ficando A gente não finalizou ainda rapaziada, faltam alguns processos ainda pra finalizar Então vai vir mais coisas pintadas, vamos terminar esse projeto aqui Ainda falta passar o verniz fosco ainda na parte do painel Mas vai ficar top o resultado rapaziada E mano, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem Que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no Youtube Então batemos 19 mil inscritos, estamos rumo a 20 mil inscritos Logo logo a gente vai bater, rapaziada, tá vindo muito projeto top na área A gente tá melhorando o carro cada dia mais Coisas que a Volkswagen não pensou, a gente tá pensando e fazendo no carro E o resultado tá ficando top, cara Eu tô curtindo bastante, muitos gostam, outros não Mas eu tô curtindo muito É um negócio que eu tô fazendo, a vida é uma só Entendeu? Então a gente tem que viver e fazer aquilo que a gente tem vontade, né mano Porque a vida passa muito rápido Então eu não vou ficar ligando pra críticas, né E se for alguma crítica construtiva até que a gente vê Mas aquelas críticas que os caras já chegam xingando é complicado demais Mas a gente estamos aí com o carro aí ficando bonito, mano Eu tô gostando demais E é isso rapaziada, falta finalizar Vou fazer essa parte do meio aqui, essa peça do meio também vai ser feita, né E a gente tá trazendo aí um projeto do interior caramelo no polo, cara A gente tá pensando também em trazer o banco aí caramelo É um projeto que a gente vai trazer logo, logo, se Deus quiser Os bancos já são um pouquinho mais caros, né Já gastam um pouco mais Só que vai vir Mas fala aí rapaziada, qual nota que vocês dão pra esse painel aqui? Tá ficando muito lindo, cara Muito lindo de verdade Tô gostando demais Tá? Nossa, de verdade rapaziada A hora que eu comecei a fazer Eu pensei que não ia ficar tão bom, né Mas cara, o resultado tá incrível, cara Eu tô gostando demais, demais mesmo Essa visão que eu tô tendo aqui rapaziada Nossa, de verdade Vocês tá vendo também como tá a visão de vocês, né O negócio tá bonito demais Tá chamando atenção Todo mundo tá gostando do projeto É um projeto aí que dá um pouquinho de trabalho pra fazer, né mano Vou falar pra vocês que não dá trabalho, dá sim Mas o resultado compensa muito, cara Compensa muito de verdade, rapaziada Então eu tô gostando muito E falta chegar O spray tá quase chegando na minha cidade aqui Hoje é feriado, cara Então acabou quebrando aí essa entrega Mas era pra ser entregue hoje Mas não deu muito certo aí Por causa do feriado Mas eu acho que lá pra segunda-feira aí já tá lá em casa Ou amanhã mesmo Não sei se a Shopping entrega amanhã Alguns entregadores entregam sim Tomara que entrega amanhã E eu concluo esse projeto aqui, rapaziada Mas ainda tem que comprar O verniz fosco, né mano Eu não vou passar o verniz brilhante no painel Porque fica estranho, né O brilhante fica estranho Vai ter que ser o fosco Mas eu tô gostando muito, cara É um resultado que... Isso é louco, cara Eu me surpreendi demais, rapaziada De verdade mesmo Falar a verdade com vocês Gostei muito Então se você tem vontade Vai e faça, mano Não liga pro que os outros acham Se você tá feliz, mano Vai e faz Demorou? O projetinho não para Os projetos não foram Não para Tô pensando em mudar o projeto ali das faixas Na parte interior Exterior do carro, né Na parte de fora E vamos ver aí O que vai acontecer, né Com o tempo Mas A gente vai bolando as ideias aí E vai trazendo no carro De pouco em pouco Bolando na reserva, mano E rapaziada Convido vocês também Pra quem não me segue no Instagram O mesmo nome do canal Tá gastando estúpido Já segue lá também a gente Dá aquela força, aquela moral Lá no Instagram Vários projetos eu lanço lá Várias coisas que eu tô fazendo Passo a passo Eu vou lançando Uns stories lá E é isso, mano É isso, rapaziada Vamos que vamos Não pode parar nunca Sonhando Fazendo os projetos Aquele sonho do Need for Speed Aquelas modificações Do Need for Speed Trazendo pra vida real Os caras falam que eu sou louco Mas acha, cara Não é ser louco O negócio é, mano É ter sonho e realizar É isso, mano É isso que faz a vida ser top, mano Você não tem medo De encarar aquele sonho Que você sempre teve Não tem medo, sabe Do que pode acontecer Das consequências E tudo mais, cara Simplesmente ir E fazer Lançar o projeto Trazer o projeto Pra motivar o pessoal Também fazendo o carro deles Né Porque motiva, né Rapaziada É uma motivação isso aqui Pra quem não tem coragem, mano Se envolve nos meus vídeos E acaba tendo aí Ver que não estraga Eu sou o primeiro A fazer o projeto, né, mano E E as pessoas vai E vai da confiança, né, mano Ver que ficou bom Vai e faz no dele Então isso que é da hora, mano Ser um influenciador, mano Influenciador, né, mano Muito top Top mesmo Tô gostando Resultadão Tá ficando top demais Tô gostando demais, rapaziada Demais mesmo O carro tá ficando Diferentão por dentro Tô gostando muito Sem palavras Sem palavras mesmo, mano Humildade, simplicidade Sempre Eu falo pra vocês, mano Humildade, simplicidade Se você tiver, mano Você vai longe, tá ligado Então é isso, mano Não passar a perna em ninguém Ser uma pessoa simples Humilde E é um negócio Que eu venho de família, mano É simplicidade, tá ligado Simplicidade é muito grande A gente Eu venho de família humilde Isso aqui era fora de realidade Eu ter, mas Trabalhando certinho Não passando a perna em ninguém Deus abençoe a muito E a gente consegue realizar Aí os projetos no carro, né, mano Então isso que é top E vamos de pouco em pouco Não pode parar Vamos encher o pneu aqui do carro A gente já volta aí, rapaziada Acabamos de encher o pneu ali Tô com problema ali na parte do bico do pneu Tá murchando, cara Não sei se é bico Eu já mandei arrumar Mas por enquanto Nada ainda, rapaziada Mandei arrumar Mas continua vazando, cara Então eu não sei, cara O que tá vazando Se é no bico Se não é Mas Mas é isso, rapaziada Vamos comer o dar de sempre aí Chama, piada Que a gente tá andando, mano É da hora dar umas puxadinhas, hein Mas suga um combustível também Que rapaziada do céu Mas é da hora, mano É da hora Bagulho aí Você é louco Tem palavra E é isso, mano A policia vindo ali Ela já passa no sinal vermelho E ela é uma muda Nossa, cara Eu não gosto desses tempos de frio, cara Nossa Verdade, rapaziada É muito ruim Mas fazer o quê? É assim mesmo Então é mais isso, rapaziada O processo do painel não finalizou Mas como que vocês estão Vocês estão curtindo a visão, cara Eu achei muito top, cara Eu gostei muito Estou gostando muito Falta passar mais uma mão aqui Ainda nessa parte aqui Principal aqui de baixo Aqui na parte que eu dirijo Falta passar mais uma mão ali Para dar uma finalizada Para ficar melhor Mas vai vir, cara Vai vir Está ficando top Estadão Ficando bala mesmo, rapaziada De verdade Estou gostando muito E é isso Deixa seu like Se inscreva Compartilha o máximo Compartilha para 10 amigos aí, mano Chama os seus amigos aí Para vir curtir esse rolezão Esse projetão que a gente está lançando no carro De pouco em pouco O projetão está vindo bala E é isso Então é isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí Ative o sininho E é nóis, mano Muito obrigado por tudo, rapaziada De verdade mesmo Aquele apoião de vocês aí Sem palavras Fui, mano Logo, logo nós trazemos O segundo a parte Finalizando, rapaziada Está chegando, mano Chegando a finalização Você é louco Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri